Hello, hello. Inventa essa música agora. Hello, hello. Olha quem tá ali atrás da câmera. O Bob não quer aparecer por um único motivo. Conta. Eu cortei a barba, né? Tô parecendo um camelo. Ele aproveitou as miniférias pra tirar a barba e ele não quer aparecer, enquanto a barba dele não crescer. Ainda bem que a gente tem dois vídeos gravados já da... Sim. Comenda. Sim. Esse vídeo vocês vão ver domingo, gente. Vocês viram domingo passado e o próximo domingo o Bob não tinha tirado a barba. Mas ele veio aqui hoje porque ele vai reagir às minhas compras da Shein. Gente, deixa eu contar o rolê, a tour dessas compras. Isso daqui era pra eu ter mostrado pra vocês durante novembro todo. A Shein que me mandou. Eles mandaram 30 peças porque era pra eu aparecer o mês todo de Shein. Só que aí ficou preso na Receita Federal. Adoro o Brasil. Ó, só pra vocês terem noção. 30 peças. Eles dividiram em 4 pacotes. E aí eles colocaram aqui no... Na descrição, pra não ser taxado, ó. Que aqui tem uma peça. Total de uma peça que custa 7 dólares. Aí a Receita Federal foi lá e me taxou em todos os pacotes. Foi a Shein que pagou. Mas por quê que isso aconteceu? Porque chegaram 4 pacotes enormes de uma vez. Só pra vocês terem noção. Eu quase nunca sou taxada na Shein. Eu compro na Shein. Além dessas peças que eles me mandam, eu compro. Por exemplo, aqui ó, você vai ver. Tem vários pedidos meus que chegam muito rápido. E eu não sou taxada nesses pedidos. Inclusive, tá chegando um de biquíni bem sensual. Adoro. Vamos dar um clima gostoso. Nossa, pior que eu comprei uns biquíni, gente. Pra me bronzear. Vamos ver. Tomara que dê certo. Depois vocês vão ver. Mas vamos começar. O primeiro pacote. Vamos ter 4 vídeos. Em cada vídeo eu vou abrir um pacote diferente. Nossa. Gostou dessa? O Bob vai reagir. Vocês vão ficar só com a voz dele aí. Primeiro pacote que eu tô muito ansiosa. É essa calça. Eu peguei de teimosia. Porque a maioria das calças da Shein não servem direito em mim. Olha o tecido dessa calça. A Bruna tá deixando aqui pra vocês, ó. Olha que linda que ela é. Tudo PP, tá, gente? E eu acho que vai me servir, ó. Pelo tamanho dela. O tecido é muito molinho. Mas é um tecido bom, sabe? Tem umas peças... Vamos ver o que o Bob acha. É um tecido... Bom mesmo. Tipo assim, o tecido em si, ele não é macio. Mas ele é mole. Ele é lindo, sabe? É uma toalha de mesa. Só que um pouquinho mais gostosa. Uma toalha de mesa. Olha só. Gente, deu perfeito de comprimento. Tô muito chocada. O tecido dela é muito confortável. Ela tem esse bolso aqui, essa costura de alfaiataria. Eu amei. Ela só tá, ó, larga aqui. Mas de resto, ficou perfeito. Você aperta aqui. Bom, o que você achou? Eu gostei bastante. Vai dar uma nota. Nota 10. 10? Gente, o Bob não é muito criterioso, não. Não, eu vou dar nota 10 também. Porque eu amei, gente. Essa calça, ela é muito linda. I'm going so sexy, you know, girls. Se você ver as minhas roupas, galera, você vê que eu não tenho critério nenhum mesmo, né? Não, porque não é nem você que compra as suas roupas, sou eu. Se você abrir ali, eu não teria nem tênis. Gente, tudo que eu compro. A roupa que ele tá usando, eu compro, tudo. Mas eu gosto. Desde sempre, galera. Não gosto de comprar. Eu sempre gostei de vestir o Bob. Depois que eu apareci na sua vida, você se transformou, né? Quer que eu conto as coisas? Você depilava o peito, essas coisas? É, gente. É um negócio assim. Eu pedi vários conjuntinhos. Por quê? Porque eu só peço conjunto quando a Shein me manda. Porque aí eu me arrisco mais, entendeu? Olha só, eu acho que vai ficar grande. Ai, que fofo. Mas calma que ele tem um conjunto de princesa. Parece Beverly Hills. Sim, as patricinhas de Beverly Hills. Nossa, gente, o tecido é mara. Me lembra muito uma peça da Zara. Não é bom? Tipo, tem esse xadrezinho aqui. O tamanho, deixa eu ver. É PP, ó. Extra small. Lembra, tipo... Uma cortina, assim. Tô gostando dessas referências. Uma boa cortina. Legal. Tá sendo incrível isso. É, mas as referências são de peças assim. É. Nunca peguei uma roupa. 100% poliéster, tá, gente? Vamos colocar isso. Mas eu quero mostrar também. Ah, eles mandaram a parte de cima em outro saco. Achei. Meu Deus, olha o tamanho desse saco. Parece gigante. Vamos lá. Será que vai servir em mim? Vamos lá. Vamos ver se... Ó. Ó, o são bonito. Ó, que fofo. Olha. Vamos vestir pra ver. Mas olha, gente, calma. Deixa eu abrir aqui pra mostrar antes. Ele é forrado. Ó. Então, é tipo um blazer de manga curta mesmo. Porque ele é bem forradinho. Tem a ombreira colchoada aqui. Nossa, tô vendo que vai ficar gigante em mim. Mas vamos lá. Deixa eu ver. Serviu. Ó, ó. Ó, ó. Serviu. Ó, ó. Eu achei que o ombro ficou bom. Gente, ela é muito confortável. Vocês não estão tendo noção. Parece que eu tô sendo abraçada. Eu amei a qualidade. Não falaria que eu comprei na Shein. Amei. O que vocês acharam? Eu gostei. Eu acho que eu talvez pegaria uma outra cor. O que você achou da cor? Mor, você tem que falar. Eu gosto. Eu acho que esse tipo de roupa combina com esse tipo de cor, sabia? É, né? Verdade. Se fosse outra cor, ia ficar meio esquisito, sabe? Olha lá, a opinião do Bob. Ai, gente, tô me sendo uma princesa. Eu vou mandar apertar tudo. Eu amei. Eu vou dar nota 8. E você? 10. Ele vai dar 10 pra tudo. Certei. Próxima peça. Eu não sei porquê, mas isso aqui me lembra a Thay. A Thay Nara Reis, porque eu acho que ela usa esse tipo de blusa. E, gente, eu amei essa camisa. Olha que coisa linda. Toda colorida. E o que me surpreendeu foi o tecido. Eu não sei que tecido é, mas ele é um tecido gostoso. Você entende? Tipo, parece bom. Parece que eu vou lavar e não vai dar bolinha. Tipo isso. Mas vamos ver o que é. Esse aqui é um tecido 100% poliéster também. Vamos lá. Olha que lindo. Me lembra muito aquelas bolsas da Gucci, que é cada pedaço da bolsa de uma cor, sabe? Muito lindo, né, gente? Vamos vestir. Esse é tamanho pequeno. Não tinha. Extra pequeno. Eu já gostei que eu... Ah, ela não é... Ai, que lindo. Gente, eu amo roupa oversized, que parece que eu roubei da minha mãe. Mas é que tem uns oversized que tipo, ah, essa roupa é oversized. E tem umas que parece que você realmente roubou do pai e não ficou legal. Que nem tem umas roupas que eu tenho que é assim, né? Mas essa eu gostei. Porque, ó, o comprimento da manga, tá vendo? Ele é grande aqui, mas o comprimento tá certinho com o tamanho do meu braço. Nossa, que delícia de camisa. Gente, as camisas da Shein são boas, viu? Tem uma que eu tenho que é branca. Que caraca. Calma, deixa eu prender aqui. É um pouco um casteladinho bom, né? Nossa, eu amei. Eu tô apaixonada. Acho que vai ser minha peça preferida. Ah, e dá pra usar com esses shorts aí, né? É, eu não diria assim. Eu não concordo com os shorts, mas dá pra usar de muitas formas. Com uma calça jeans e só ela por fora, por dentro. Ou, sei lá, um cinto, acho que não rola. Ficava muito, mas roda aí. Oh my God, I'm feeling so pretty. Olha aqui atrás. Ela é compridona, nossa. E será que a gente vai ter que passar? Acho que sim, tem que passar. Por quê? Tá amassada? Tá pouco amassada, né? Tá, tá, porque veio amassada. Mas, gente, ó essa golona aqui, ó, tá vendo? Nossa, eu amei muito. Ela é bem brilhosa, né? É, o tecido dela, ele não é um algodão, né? Ele é poliéster, então ele dá intenção, não, mas ele dá a sensação de que é um tecido que você não pode suar muito. Não sei, posso estar enganado. Tem uma marca? Não, porque eu acho que vai ficar o suor preso aqui. Parece que é um tecido que não vai evaporar o suor. Não respira. É, mas eu gostei, gente. Sinceramente, eu tô apaixonada. Anota 11 pra essa camisa. E você, anota o quê? Anota 10. De todas as três que você já viu, qual você gostou mais até agora? Qual que eu gostei mais? É. Acho que eu não lembro a primeira. Ah, calma. Gostei mais dessa aí, ó. Sabia. Próxima peça. Gente, eu tô descobrindo tudo com vocês, tá? Eu tô abrindo na ordem que eles me mandaram aqui nos sacos. Você não escolheu? Não. Eu tô pegando... Nossa. É tudo surpresa. Eu não sei nada do que eu tô vendo. Não. É muito legal, né? Não, eu escolhi as roupas na hora de comprar. Ah, tá. Eu não escolhi pra abrir, porque na hora de embalar eles enfiaram cada um em um saco. Nossa. Esse tecido aqui não me cativa muito, não. Que duro. Parece que lavou com muito sabão em pó e não passou maciante. Eu me lembro de uma camisa que você comprou pra mim. Sei. Uma que era da Shein, que era parecida com essa. Eu quase morri. Você foi desagerado. Mas eu gostei do modelo. Assim, né? É uma jaqueta. Deixa eu mostrar de longe pra vocês verem. É meio, sabe o quê? Chuck Norris. É, né? A cor. Meio filme da Sessão da Tarde de porrada, tá ligado? Me lembra muito anos 90, anos 80. Não, 90 não. Mas anos 80 mesmo. Você bota uma calça jeans. É, então. Esse filme, é. Mas eu vou colocar. Só não gostei muito do tecido. Eu achei bem, bem, bem de... Não sei como fala. Peraí. Deixa eu ver que tecido que é, ó. Aqui ele é 100% poliéster. Caramba, o poliéster dá pra fazer mil mais coisas. Nossa, o poliéster faz várias coisas de tecido diferente. Acho que o poliéster é tipo um tecido mais plastificado. Se eu não tô enganada, eu não tenho certeza, gente. Ó, gente. Tirei o shorts e botei uma calça, porque não tava dando shortinho. Mas olha, que linda! Agora, se ela tivesse um tecido um pouco mais... Encorpado. Isso, encorpado. Eu acho que ela seria uma mega jaqueta. Mas ela tem um corte muito lindo. Ficou certinho em mim. Só não prendi aqui ainda. Deixa eu prender pra ver como fica com o braço assim, ó. Nossa, eu amei! Eu amo essa cor. Deixa eu ver aqui. É o meu tom. I'm feeling so linda. Gente, tô deixando tudo pra vocês aí com o preço, tá? Tem o cupom de desconto. Não importa se você vai comprar 10 ou 500 reais. O meu cupom, ele dá 15%. Dá frete grátis. Acho que é a partir de 100 reais. Comprou na Shein? Então, todos os links das peças eu tô deixando na descrição junto com o cupom, tá? Que é o mesmo faz mil anos. Olha aqui, eu amei. Vou dar nota 10. Gostou, Monk? Gostei. Essa nota 10. Né? Gente. Ele vai dar nota 10 pra tudo. Calma. O que você acha? Será que combina com essa calça? Nossa, super combina. É? Aham. Eu acho que combina. É que eu não tô vendo nada, tá bom, gente? A visão da câmera tá pra ele. O espelho tá no lado errado aqui. Eu tô chutando. Próxima compra. Ó. Hum, tecido nada muito incrível. Não? Não. Não. É bem básico. Mas, gente, também tem que olhar o preço e tal. Né? É que eu pedi isso aqui em outubro, gente. Tá em janeiro já, tamanho 34, extra small. E eu amo esse tom, deu pra vocês perceberem, né? E aí ele vem com um top, ó. Tá vendo? Bem basicão. Isso aqui é bom pra correr, fazer academia. E os shortinhos. Eu acho que não vai ficar grande. Eu acho que ele vai ficar larguinho. Vamos ver. Eu amei. Ele é bem simplão, gente. Ele não tem um tecido que vai valorizar muito o look pra um lugar mais, sei lá. Não sei, pra onde eu iria. Qualquer canto, mercado, fazer uma corrida. Eu achei que ficou ótimo o comprimento, ó. Ah, ele tem bolso sim, graças a Deus. Eu amo bolso. Olha, tem bolso bem grandão até. Pôr no celular aqui. Ó. Esse bolso engana, hein? É. Mas olha, o que eu gostei dele foi isso aqui, gente. Ele dá bastante sustentação, apesar... Apesar disso aqui. Dá sustentação e você se sente segura, tipo... Não parece que o peito vai sair pra fora. É o que nunca acontece comigo. Infelizmente, não é o meu caso, né? Tô brincando. Eu amo meus peitinhos. E aí, Bob, o que você achou? Eu gostei dele. Que bom. Parece bem confortável, apesar de você ter falado do tecido. Não, porque o tecido parece... Gente, assim... Um tecido muito simplão. Muito simplão mesmo. Que no site não parece que é tão simples assim. Sabe? Vocês estão entendendo? Dá um zoomzão aí pra galera ver o que eu tô falando, ó. É, eu vou ver, ó. Ele é bem simplão, gente. Falta por dentro. Ó, tá vendo? Nada muito incrível. Então é uma peça que se você estiver pensando em comprar pra fazer grandes passeios, Eu acho que ele vale mais pra um dia, tipo, um parque, assim. Nada muito pretensioso. É. Muito casual, assim. Algo bem de boa mesmo. Que nota você dá, Bob? Da nota... Da nota 10. Eu gostei. Eu gostei muito desse top. Nossa, eu amei a cor, gente. Eu amo essa cor. Tá na minha cartela, né? Que nota que vocês estão dando aí? Eu quero saber. Look 1, look 2. Eu vou dar nota 8, porque não me sofrendeu tanto o tecido. Mas de resto, conforto, eu amei. Então, as minhas notas são visuais. É, né? Sim. É que você tem que avaliar o tecido também, né? Mas eu não. Você tem que avaliar o tecido. Eu sou visualmente, entendeu? Tá, beleza, gente. Vamos pro próximo. Temos uma calça. Eita! Isso aqui é diferente. Vocês nunca me viram usando isso, nem o Bob. Eita. É uma calça, meninas. De couro. Olô. Verde! Sim, uma calça de couro verde. Gente, eu não sei por que eu peguei, porque eu fico com muita vontade de ter uma calça de couro pra fazer um look diferentão. E olha como que ela é. É claro que é um couro fake. E eu já gostei, porque a cintura é minúscula. Então, acho que vai me servir. E ela é tipo uma wide leg, sabe? Eu acho que vai ficar bom. Vamos colocar. Nossa senhora! Você ouviu muito bem, meu. Eu não posso nem querer ir pra academia engordar, gente, que a calça não vai mais servir. Aquele couro, ela não lasceu. Meu Deus, ficou perfeita! Não, sério. Olha o comprimento. Eu vou vir pra trás. Ó! Deixa eu ver a bunda, calma. A bunda não ficou lá muito bonita. Tem umas calças que deixa a bunda feia, né? Deixa eu ver aqui no espelho. Aí vocês veem, eu vejo comigo. O que vocês acharam? Ah, não ficou tão feio, não. Amassada. Como ficou o bumbum, Bob? Fala aí. Tô bom. Gente, eu tô muito chocada. Não vou precisar fazer nenhum ajuste. Eu amei, eu amei, amei, amei. E ó, pra vocês que gostam de vídeos assim da Shein, eu gravo vários. Clica aqui do lado, que eu selecionei vários pra vocês assistirem, até sair o próximo, hein? É nóis. Tchau, tchau.